O que você me faz tão bem Só de olhar pros olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Porque eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, você me faz tão bem Só de olhar pros olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Porque eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, não tem mais idade Se quiser ir embora, fique à vontade Esperava um pouco de maturidade em você Olha, tenta me levar a sério Esse nosso lance é cheio de mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Eu prometo, não vou complicar Vem com dúvidas todos pelo ar É assim que eu vou te levar Porque Olha, você me faz tão bem Só de olhar pros olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Porque eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, você me faz tão bem Só de olhar pros olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Porque eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, você me faz tão bem Só de olhar pros olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Porque eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, tenta me levar a sério Esse nosso lance é cheio de mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Olha, baby, não tem mais idade Se quiser ir embora, fique à vontade Esperava um pouco de maturidade em você Então tenta não me provocar Eu prometo não vou complicar Feito nuvens soltos pelo ar É assim que eu vou te levar Porque Olha, você me faz tão bem Só de olhar pros olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Porque eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, você me faz tão bem Só de olhar pros olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Porque eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Coração acelerada, mais de cem O céu é o quinto ciclado Coração acelerada, mais de cem Tem dias que eu acordo pensando em você E em fração de segundo vejo o mundo desabar Aí que cai a ficha que não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar Tem gente que tem cheiro de rosa de avião Tem perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem tudo Você tem muito Mais frio eu sonhei pra mim Minha pureza de um anjo que eu vim Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz Todo meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco minha estrelas pra te dar a lua Se você quiser Se você quiser Todo sou pro homem Tem gente que tem cheiro de rosa de avião Tem perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem tudo Muito mais frio eu sonhei pra mim Minha pureza de um anjo que eu vim Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz Todo meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco minha estrelas pra te dar a lua Eu troco minha estrelas pra te dar a lua Se você quiser, se você quiser, te dando um sobretume Apoio Cultural, Latanha, Rio, Autopeças Sampaio Produções Travando tudo ao vivo Eu não sei dizer se esse amor vai voltar a ser o que já foi Não sei se depois que amanhecer, nós vamos saber o que fazer Você vai me julgar mais uma vez, não pergunte coisas que eu não sei Coisas que eu não sei Não sabemos onde vai parar, sei que até você vai confinar Vai me jurar, me prometer Eu não sei se vou fazer, eu não sei se é eterno Mas posso te dar tudo o que eu tenho Já não sei mais nada Já não sei mais nada Se você é pra mim, o amor que amamos sonhando Já não sei mais nada Já não sei mais nada Se vai ser assim Se o café derrama no sofá Extraída não sabe o que faz Consegue ver que acabou Não quer desistir mais desse amor Mas tudo que vê é o que sou Não me peça mais Porque eu te dou Não Um dia não sei mais nada Já não sei mais nada Se estaremos juntos Até o fim do mundo Eu não sei se sou pra você Se você é pra mim O amor que amamos sonhando O amor que amamos sonhando Já não sei mais nada 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 Se vai ser assim Essa vida é como um livro Cada página é um dia vivido E não podemos escrever e apagar Eu só sei que eu preciso Eu preciso tanto Te beijar Já não sei mais nada Já não sei mais nada Se estaremos juntos Se estaremos juntos Até o fim do mundo Eu não sei se sou pra você Se você é pra mim O amor que amamos sonhando Já não sei mais nada Já não sei mais nada Se vai ser assim O amor que amamos sonhando O amor que amamos sonhando Eu te dei O ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas Pra desenhar o teu céu A linha do tempo Que te descreveu Letras douradas Você e eu Quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Sem que achasse menos quando que um dia eu fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo, eu me sinto, eu tô completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever E mil palavras é tão pouco pra dizer O sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Na linha do tempo Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Quanto tempo Quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim E sem cachaça Sem que achasse menos quando que um dia eu fiz pra mim Você e eu Você e eu É o amor Isso é o amor Isso é o amor É o amor Oh, mozo Cheguei à conclusão Faz tempo Faz tempo que a gente fica Pois não vou, sei lá A gente rola Eu sinto falta de você Quando não está aqui Sei lá Dá vontade de te agarrar Colar em você E te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar E sempre namorar Eu sei que eu estou viajando Estou novo Mas o pico está sonhando Se o tempo não para de passar Nunca vai parar No piscar de óleo está passando mais de um mês A gente fica velho que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã Quando eu acordar Novozinho Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh, 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 oh Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Sei lá Dá vontade de te agarrar Colar em você E te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar E sempre namorar Eu sei que eu estou viajando Estou novo Mas o pico está sonhando Se o tempo não para de passar Nunca vai parar Muitos caros de óleo está passando mais de um mês A gente fica velho que a gente fez Não deixe nosso plano acabar Não deixe nosso plano acabar Esteja aqui amanhã Quando eu acordar Lalaia Lovosão Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Lovosão 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 payback Lovosão Lovosão Dá mão pra mim A nossa história é longa Mas eu resumi Perguntas sem resposta Te respondo sim Entrada sem saída No meu coração Louco feitiçado Nessa ilusão Eu sei que pra você É fácil superar Em outra pessoa Em qualquer lugar A tática perfeita Vou elaborar Em outra ocasião Da gente se reencontrar E se amar Você brigou com fogo E depois cai fora Saio da minha vida O que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum Não posso te esquecer A nossa história é longa Mas eu resumi Perguntas sem resposta Te respondo sim Entrada sem saída No meu coração Louco feitiçado Nessa ilusão Eu sei que pra você É fácil superar Em outra pessoa Em outra pessoa Em qualquer lugar A tática perfeita Vou elaborar Em outra ocasião Da gente se reencontrar E se amar Você brigou com fogo E depois cai fora Saio da minha vida O que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Tô fora do comum Não posso te esquecer Você brigou com fogo E depois cai fora Saio da minha vida O que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Tô fora do comum Não posso te esquecer Tô fora do comum Não posso te esquecer Eu tenho carro Nem tenho teto E se quiser ficar comigo É porque gosta Do meu Ha, 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 ha Do lepo, lepo Ha, 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 ha Do lepo, lepo Eu já não sei o que fazer Tudo de ferro Do lepo, 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 lepo Do lepo, 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 lepo Me diz Ha, 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 ra-ra, ra-ra, lepo, lepo Meu, ha, 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 ara-ra-ra-ra-ra, lepo, lepo A rocha Aluados e perturbados, aquele abraço O senhor Ah, eu já nem sei o que fazer Tô duro, pé, rapado, consalado, atrasado Ah, tenho mais onde correr Fui destrejado, quanto levou o meu carro Vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Vou descobrir a verdade Se é dinheiro, se é amor Vou com felicidade Nem tenho carro, não tenho teto E se quiser ficar comigo é porque gosta Do meu rá, 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 pá, rá, pá Do lepo, lepo Do meu rá, rá, pá, rá, pá Do lepo, lepo Meu há-há-há-há-há Lepo-lepo Há há-há-há-há-há-há Lepo-lepo Se quiser ficar comigo Hoje eu acordei, me dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Foi bonito, foi, 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 foi verdadeiro Mais sincero, sei que fui capaz Fiz até demais, te quis do teu jeito Te amei, te mostrei que o meu amor foi mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Te amei, te mostrei que o meu amor foi mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei, me dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei, me dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Foi bonito, foi, 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 foi verdadeiro Mais sincero, sei que fui capaz Fiz até demais, te quis do teu jeito Te amei, te mostrei que o meu amor foi mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei, me dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei, me dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei, me dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Sei que me acordava de manhã só pra dizer Que eu tinha meu bebê, te amo meu bebê Música Lembrar da nossa foto na parede Hoje tinha um balanço da rir Penda as estrelas e o brilho do mar Sobre a luz do ar Momentos tristes, momentos felizes Marcaram nossa trajetória Ficará guardada sempre na memória Acabou o nosso amor, ficou a nossa história Nunca vou apagar Esse cara a realidade Põe os pés do chão e siga o teu caminho Deixa que tô bem melhor sozinho Se não deu certo a nossa relação A gente só se pega em cima de um colchão Na pegada do arrocha Ficará guardando a nossa foto na parede Hoje tinha um balanço da rir Pois as estrelas e o brilho do mar As estrelas e o brilho do mar Quando o mundo nosso nome é um brilho do mar Ficaram nossa trajetória Ficará guardado sempre na memória Acabou o nosso amor, ficou a nossa história Nunca vou apagar Os imensos lindos que a gente passou O calor intenso desse nosso amor Esse flashback vai me ajudar E aproveitar Não me care isso como a recaída Cada um de nós já tem a sua vida Foi muito bom matar essa saudade Adeus e cara a realidade Não me espera o chão e siga o teu caminho Deixa que tô bem melhor sozinho Se não deu certo a nossa relação A gente só se pega em cima de um colchão A gente só se pega em cima de um colchão Quando o público é minha cada uma agenda A gente só se pega em cima de um balanço da rir Afinal, nessa qualidade Andado nossa foto na parede Hoje a dia falam sobre a rede Vendo as estrelas e o brilho do mar Sobre a luz do luar Momentos tristes, momentos felizes Mudaram nossa trajetória Ficará guardada sempre na memória Acabou o nosso amor, fugou a nossa história Nunca vou apagar Os momentos lindos que a gente passou Calor intenso nesse nosso amor Porque esse flashback vai me ajudar Vamos aproveitar Não encare isso como a recaída Cada um de nós já tem a sua vida Foi muito bom matar essa saudade A Deus encara a realidade Põe os pés do chão e siga o teu caminho Deixa que tô bem melhor sozinho Se não deu certo a nossa relação A gente só se pega em cima de um colchão Na pegada do arrocha Contra a nossa foto na parede Os muitos tiram balanços da rede As estrelas e o mundo do mar Escorro a luz no ar Acabou o amor do nosso novo, um dos felizes Acabou nossa trajetória Ficará guardado sempre na memória Acabou o nosso novo, acabou a nossa história Acabou apagar Os momentos lindos que a gente passou O calor intenso desse nosso amor Porque esse flashback vai me ajudar Não me care isso como a recaída Cada um de nós já tem a sua vida Foi muito bom matar essa saudade A ter sugar a realidade Não espera o chão e siga o teu caminho Deixa que tô bem melhor sozinho Se não deu certo a nossa relação A gente só se pega em cima de um colchão A gente só se pega em cima de um colchão Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, ó Assim, assim, ó Quando eu te vi Eu gostei Quando te vi Gostei, tem cantada que eu te dei Não sei Tava tremendo Calma, você foi até mais ou menos Quando fui te beijar Deixei Quando eu te abracei Aquela noite falando de estrelas Eu prometi Liga, ligou E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, assim, assim Assim, assim, ó Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, assim, assim Assim, assim, ó Quando eu te vi Eu gostei Quando eu te vi Gostei também Da cantada que eu te dei Não sei Tava tremendo Calma, você foi até Mais ou menos Quando eu te vejo Já me deixei Quando eu te abracei Já me amei Aquela noite Falando de estrelas Eu prometi Liga, liga E você me perguntou Ao tamanho do nosso amor Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, ó Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, 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 ó Te amo muito e te amo mais Te amo muito, 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 muito mais Te amo muito, muito, muito do tamanho do mundo Do tamanho do universo e um pouco mais Te amo muito, te amo mais Te amo muito, 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 muito mais Te amo muito, muito, muito do tamanho do mundo Do tamanho do universo Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, assim, assim Assim, assim, ó Tão assim ó, te amo Tão assim ó, te amo Tão assim ó, te amo Tão assim, 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 assim ó Tão assim ó Se não tá com vocês gravando tudo ao vivo Tão assim ó Tive e já te quis Me envie tão feliz Um amor que pra mim era só Surpreendente Provar o que eu só ouvi falar Mas você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Vou merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber por que eu só preciso viver o resto dessa vida com você De enfim, eu já te fiz E fui tão feliz Um amor que pra mim era só Desculpe de te provar Do que eu só ouvi falar Mas você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava de merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você